E o Ronaldo Alves correu, bateu, defendeu o Giorgimi! Bola parada, contra-ataque, olha lá, olha a batida pro gol e o goleiro Giorgimi vai buscar, dá uma vez, vai pra cima, Kelvin na marcação, mandou pra dentro da área, passou por todo mundo, vai sobrando, olha o CSA, vai pintando o gol, Giorgimi! De novo ele! É, rapaz. E o Nenê, pra mais uma bola parada, viajando pra área, ele não toca de cabeça na trave! A cidade vem chegando, cruzamento é feito, a bola vem fechada, Neto Pessoa passou da bola, G2 emendou, que defesa do goleiro! E o árbitro mandou pra seguir, hein? E vem o time do Brusque, bola levantada na área, voltou com o chute do Edu, defesaça do Giorgimi! O que aconteceu, mas não tiraria ele, não! Tem tabela, tá envolvente o Remo, Neto Pessoa, sobrou pra ele, defesaça! Giorgimi apareceu, tem sobra, tentativa do Lucas Tocantins, olha ele aí, vai pra cima, conseguiu o cruzamento, quem é que chega? A cabeçada! Espeto! Ela passou, Paulo Sérgio ajetou, o chute pro gol, em cima da marcação, ela volta! Olha a bola, bateu ali no Tomás e não entrou! Por ela, Vinícius, Brian, para o Djavan, bateu forte, Giorgimi! Defesaça do... Faz a defesa o goleirão, encaixa, chegou bem, tranquilo, bem posicionado, mas o Londrina já mostrando... Tão difícil pontuar, cada jogo é uma batalha! Você tá certo, aí a participação agora do Djordimi recuperando pro Vila Nova. Aí o Vila Nova recomeçando tudo de novo, Djordimi! Mandou lá em cima, Dino recuperou pro Novo Horizonte, não tocou no Lucas Tocantins, olha a velocidade dele, Renato chegou primeiro e tocou no Djordimi. Com muita calma, ele manda pro Willis, 0x0, permanecendo no placar, com esse resultado, as equipes vão conquistando apenas um pontinho. Pressão do Léo Tocantins, o Vila Nova mantém a calma e sai jogando no chão. ...posta de bola do Vila. Jorge Mi. Já passamos do 52, autorizada a cobrança. Jean Carlos bateu direto nas mãos do goleiro, nem largou o Djordimi. Cadrina, tem mais uma oportunidade, Marcinhos, passo pro chute, bateu bonito, Djordimi! Júlio César, chega pela direita, dá finta, um bolão pro Ludi, que bateu pro gol, Djordimi faz a defesa. Bola pra ele, banco do Vila Nova inteiro em pé, GG, bateu pro gol, Djordimi! Salatiel, bola pra área. Ali, ele acaba fazendo a falta, não. Isso aí foi jogo de corpo, o Nenê ganhou, ele bate pro gol, ele levantamento, Djordimi faz a defesa. A cruzamento lá no segundo pau, sobe a zaga do Vila Nova, insiste o Guarani, vai tentar bater. Bom, a defesa do goleiro tá valendo, olha a chance do time de campo. Desconcentrado, vai abrir espaço, ó, como aí, ó. Tem espaço, G2, bateu bonito, Djordimi! Com a pontinha dos dedos, fez a defesa. Isso gera um problema posterior pro atro, que o time do Vila vai acreditar que ele não tem o mesmo critério, isso é muito ruim. No jogo passado, o Lucão do Break participou também dos dois gols do Guarani, não fazendo, mas com assistência, colocando bola na trave também, tem participado muito. Não é o artilheiro, mas tem participação efetiva. Desestruturada, desorganizada, mas vai tentando, vai tentando. Cruzamento lá pra área, Djordimi, é dele. Muito seguro Djordimi na partida, Bela. A ponta esquerda com o Bidu, faz a inversão, Bruno Sávio. Boa bola do Bidu, Bruno Sávio no chute, defesaça do Jorge Emí. O Renan e o Andrigo já estão de volta, o Andrigo aí, ó, recuperado, puxou pra pra direita, cabe o chute. Fez a firma, boa defesa, voltou no rebote, Bruno Sávio, defesaça do Jorge Emí. Impressionante. Tá demais. Aí o Bruno Sávio, tem espaço, cabe o chute, bola no meio do gol, falhou, goleirão, chegou, Lucão do break mais uma vez. Thiago ajeitou de peito, vai sobrar pro Thiago na cara do gol, bateu, salvo, o goleiro Djordimi. A posição se... Na grande área, tá aqui dentro ainda. Na grande área, é o voto. Ela ponta... Ela pode se... Ela pode se... Não vai, mas... Ela pode se... Obrigado.